quatro jogadores ainda né vivos do time da Imperial 4x beleza Zequinha sei que você ama fazer stream estar com nós as mulas mas vejo que você está se sacrificando em ter por nós por favor descanse mais e se alimente o melhor muito obrigado importante muito obrigado forte abraço e se cuida aí ó o chat da manhã sempre humilde né o chat da tarde é sempre mais um mais um mais um quem faz vinte e faz cinco que isso cara que isso cara 16 meses gal ué ué o sete a dois quando vai ter o plano com meu gal gal narrando cara eu ainda não sei eles não conseguem